O Brasil vive momentos difíceis. As manifestações populares tornam-se cada vez mais agressivas. A inquietação atinge os meios rurais. Os demagogos agitam a opinião pública, enquanto a inflação desenfreada anula os melhores esforços dos brasileiros. Meu nome é Gabriel F. Marinho, eu sou o diretor do Prólogo. Tudo começou quando eu estava fazendo mestrado e tive acesso a 14 curtas-metragens feitas nos anos 60 por um instituto que eu não conhecia, chamado IPs. A ideia de ir atrás de como foi a produção desses filmes foi inspirada pela ideia de que nós, a sociedade brasileira, tenha a sua cumplicidade com o que aconteceu em 64. Eles levavam para uma determinada região e projetavam na parede branca, onde havia, eles pintavam quando não havia parede branca. E, após a projeção, vinha sempre alguém comentando sobre a ameaça comunista e do que a União Soviética representava. Foi no último instante, quase no momento derradeiro, e quando o país estava à beira da guerra civil, quase em pleno caos, alguma coisa aconteceu. Era impossível continuar suportando tantos desmandos, tanta incompetência, tamanha anarquia. E as forças armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha, restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Então, é um filme inquietante, é um filme que tem o seu constrangimento, é um filme para constrangir, para constrangir a mim que o faço e aos outros que participam, mas um constrangimento político importante, para que a gente possa pensar sobre esse Brasil dos anos 60 e coisas que se repetem e continuam se repetindo hoje. Legenda Adriana Zanotto